O Ministério das Comunicações publicou na última sexta-feira 12 de julho portarias do Diário Oficial da União com autorizações de novos canais de TV digital para oito municípios do Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e o Nordeste Brasileiro. Os habitantes da cidade de Aracaú, no Ceará, Salvador, na Bahia, Itabu, na Bahia, Conceição do Coité, também na Bahia, Congonhal, Minas Gerais, Divinópolis, também Minas Gerais e Vazia Paulista, São Paulo, serão beneficiados com mais opções de entretenimento e acesso à programação de televisão em alta resolução, sem o desconforto das interferências nos canais. Com isso, mais de 5,9 milhões de brasileiros terão mais opções de acesso à informação, cultura e entretenimento em alta qualidade. O processo de transmissão dos canais é feito a partir do Serviço de Retransmissão de Televisão, RTV. O serviço tem a finalidade de retransmitir os sinais de estações geradoras de televisão, fazendo com que os sinais das estações geradoras sejam recebidos em locais onde não são alcançados diretamente ou atingidos em condições técnicas inadequadas. As emissoras autorizadas a executar o serviço de RTV poderão retransmitir os sinais oriundos das estações geradoras de TV comercial ou educativa. As autorizações para o serviço de RTV podem ser concedidas em caráter primário, onde o canal possui proteção contra interferências ou em caráter secundário, sem a proteção contra interferências. Para solicitar o serviço de RTV é necessário encaminhar um requerimento assinado pelo representante legal ao Ministério das Comunicações, solicitando a consignação do canal desejado. O documento deve conter a identificação do órgão, informações sobre o representante legal e comprovantes de suas representações, detalhes sobre o serviço e a ser prestado, além de informações sobre o estado e município onde o serviço será oferecido. Então está aí as informações do MCOM. Parabéns ao MCOM que está fazendo esse trabalho aí, várias rádios e tal, televisão. Parabéns aí, parabéns aí. E você que é da cidade que eu citei aí, fiquem ligados aí, sintonize aí, vai na programação manual ou automática da sua televisão e sintonize aí, tente sintonizar aí esses novos canais aí de TV digital. Lembrando que essa mesma notícia está nas nossas redes sociais e no nosso canal do YouTube. Para você ler e ver, curtir, comentar, opinar, se inscrever e seguir, arroba Fala Mais Online, tá certo?